Pois é, e a alta da gasolina fez a procura pelo kit de gás natural veicular disparar 80% nos 8 primeiros meses do ano. Mas aí vem a pergunta, né? Será que realmente vale a pena? O Fernando Davi conta pra gente. Nesse posto, a fila pra encher o cilindro de GNV tava chegando na rua. É o que tá compensando hoje em dia, tá sendo o gás. A alta da gasolina fez a procura pela conversão para o GNV disparar 80% nos primeiros 8 meses do ano na comparação com o mesmo período de 2020. A pergunta é, será que vale a pena instalar o chamado kit gás? A resposta é que depende. O GNV também é um subproduto do petróleo que varia com a cotação internacional. Esse ano, o aumento foi quase igual ao da gasolina. E ainda tem o custo de instalação, que chega a 5 mil reais. Mas em um carro popular, rende até 40% a mais. O GNV, pra carros menores, ele é super indicado, porque em algumas cidades há o desconto do IPVA, que é um imposto anual. Então, a venda desse desconto, ela ajuda a pagar o investimento, que é realizado na compra do kit, né? Que não é barato. Então, e ele se paga rápido, né? Porque ainda que o GNV tenha ficado muito mais caro, ele ainda tem um preço muito menor do que o da gasolina. Nessa oficina, na Zona Norte do Rio, o movimento de clientes é um bom retrato da recuperação do setor. Agora, esse último mês, a gente está sentindo, sim, bastante procura. Muitos clientes estão aderindo a entrar pra trabalhar num aplicativo, nessas plataformas. Então, eles precisam realmente economizar. O Jonathan começou essa semana como motorista de aplicativo e não pensou duas vezes. Tem gente que tem preconceito com o GNV. Eu já não tenho, vai muito da pessoa, entendeu? Vai demorar um pouco o investimento, mas depende mais do meu trabalho, entendeu? Da carga horária no aplicativo.